Pessoal das regiões de Campinas, Ribeirão Preto e Centro do Estado, vou ficar agora com as notícias locais. Bom dia São Paulo, oferecimento, HM, apartamentos 2 dormitórios na região de Campinas, com subsídio do governo. Bom dia Cidade, oferecimento, PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Olá, muito bom dia para você que está acordando, começando o dia com a gente, 7h15 agora, dessa quinta-feira, dia 8 de agosto. Bom dia Cidade está no ar com as primeiras notícias da manhã, 16 graus agora em Campinas, está agradável para o dia começar, hein? A gente vai juntos, Bom dia Cidade está no ar. A guarda municipal encontrou pedaços de madeira, rojões e uma arma perto do estádio do Guarani. Torcedores flagrados por câmeras de segurança acabaram detidos. Está procurando a arma. Mais uma prisão por feminicídio aqui na região. Segundo a polícia, o homem confessou a morte da namorada. Ele chegou a publicar um texto numa rede social se despedindo da vítima. Tem interdição hoje neste viaduto aqui da rodovia Dom Pedro, em Campinas. A gente conta os impactos no trânsito e também no transporte público. É isso aí, a gente já começa a quinta-feira, pré-sexta, com o nosso giro pelo trânsito. E motoristas que passam pela rodovia Dom Pedro hoje precisam ter atenção, porque o viaduto que liga o Parque Imperador ao Carrefour vai ser interditado. Ainda faz parte daquelas obras ali da Dom Pedro, exatamente no trecho que tem interdição na pista expressa. Os veículos estão passando pela pista marginal. E quem está lá agora cedo, começando o dia por lá, é a Bianca Rosa. Vai contar para a gente o que está rolando aí e se já foi bloqueado. Bianca, bom dia para você. E aí Tchau, tchau.